Esse é o Brás em São Paulo, esse aqui é o Total, Hotel Total, Total Shopping, essa aqui é a Rua João Teodoro. Gente, tô circulando aqui na rua e muita gente fala pra mim, Fernando, eu queria aqueles conjuntos de frio, porque onde eu moro aqui faz frio até setembro, mais ou menos, e o pessoal pede muito. Então eu indico uma pessoa de confiança. Inclusive, teve cliente que saiu daqui agora levando muito, muita coisa. Tem tamanho grande, G1, G2, tem outras peças aqui também, essa mais fechada. Tem essa daqui que é aberta, esse aqui vende muito, gente, outro que vende e tá fazendo sucesso é esse daqui. Já já vou passar o Insta e vou mostrar umas fotos também. Vou mostrar, vou colocar na tela pra vocês algumas fotos que vocês vão ver a qualidade do produto. Porque aquele crepe, é o crepe de malha, aquele que dá uma esticadinha, que é bacana. Aí eu mostro pra vocês, como é que ele dá uma esticadinha, Fernando, ó. Olha só, olha como é que ele é, ó. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Não é aquele crepe duro, né, que o pessoal tá acostumado. Ele dá uma esticadinha. Inclusive, vou mostrar aqui no bolsinho, no detalhe. Eu gosto de mostrar sempre esses detalhes. Detalhes da costura, os detalhes do zíper, que tem qualidade. Isso aqui eu gosto de mostrar. Porque se você não vem para o Brás e quer um produto como esse, é importante que você veja como se você estivesse aqui. Vendo o produto de perto, ó. Tá aqui. Tô mostrando pra vocês a qualidade. Vou mostrar aqui do lado também. Vou mostrar essa parte de trás. E tá aqui, vou mostrar mais um aqui, ó. O pessoal gosta de ver, né, direitinho. Também tem bolso esse aqui, hein, gente. Esse aqui também tem bolso. Aqui. Vou mostrando no detalhe. Aí, quando a gente mostra no detalhe, o que a gente mostra, ó. A beleza. Esse aqui é um preto e branco, mas tem outras cores também. Eu tô vendo que tem um aqui. Mas com verde, com azul, são outras cores. Detalhes em rosa. Ela tinha muito, mas veio uma cliente aqui, levou muito. Levou um pacote inteiro. Por que que levou um pacote inteiro? Porque é boa a qualidade, não é? Eu tô falando da Confecção Escarina, gente. Que é um fornecedor que eu sempre mostro aqui. Lá no meu Insta. Quem não segue, vai lá. Ebrás Fernando Carriel. Lá também eu coloco as fotos dela lá. Sempre no Stories. Por quê? Porque eu tenho essa confiança. Eu já gravo com ela faz tempo. Esse aqui, por exemplo, tá quanto? Tá 45. 40. Vamos fazer a promoção de 40? 40. Ela vai fazer esse aqui, que tem um zíper até aqui, não é? Que é fechado. O aberto tá quanto? 45. Esse é 45, então. A Confecção Escarina vai entregar pra você. Aí eu pergunto. Tô vendo aqui. Esse aqui que eu tô vendo amarelo, branco e preto. Ele tem aqui também, né? Olha só. MG e GG. MG e GG. Eu vou falar pra vocês sobre entrega. Nos ônibus e vans, a partir de quantas peças? 10 peças. 10 peças ela já entrega. Correios. Correios. A gente não tá entregado por cliente. Fíbia. Ah, deixa eu perguntar pra ela aqui. Correios, você não tá entregando? É isso? Não. Não. Se o cliente tá interessado mesmo, a gente não entrega. Aí, se tiver aquele cliente mais antigo, já compra quando ela faz tempo, eles estão entregando. Se for uma quantidade, né? Que ele combinar direitinho. Não é porque, às vezes, muita gente vem aqui, gente, e quer pedir 3, 4 peças, aí é complicado ela fazer correios. Então, quem vier na banca, tranquilo. Vou mostrar o contato pra vocês, mas pode conversar com ela. Às vezes, é uma negociação boa, conversando com ela, fala que viu meu vídeo. Confecção escadina lá, até todas as fotos estão lá, né? Aí, eu pergunto. Tem novidade também. Tem novidade chegando, sempre tem foto lá. 11-9-8-5-4-6-9-3-0-6. Gente, a situação é a seguinte, esse produto aqui vende bastante, tá num preço bom, tem qualidade. E o que é legal, gente, quem mora numa região mais fria, até setembro faz aquele friozinho ainda, você pode vender com qualidade, com certeza, você vai colocar a partir de R$ 40,00. Conjuntos nesse crepe de qualidade, R$ 40,00 pra você na confecção escadina. Se você gostou desse vídeo, viu um pouquinho da Feira de Rua, eu parei aqui e fiz um vídeo exclusivo pra ela, porque é confiança. Quando você ver um vídeo meu, que eu tô falando de Feira de Rua, eu recomendo que você venha pessoalmente. E esse daqui, você pode até conversar com ela pra entregar nos ônibus, que pode ficar tranquilo. Aliás, eu vou pedir um favor pra vocês que são no canal. Quem já conhece a Karina, deixa um comentário aí, se você já comprou com ela, como é que é a qualidade, comenta aí. Aí você pode colocar esse comentário e ajudar outras pessoas inscritas no canal, que também vão poder comprar com a Karina. Karina, muito obrigado, viu? Ficando por aqui, mostrando o movimento, aí o pessoal vai me falar assim, Fernando, que dia que é esse que você tá gravando a Karina aí? Tá tranquilo a rua assim? É de quarta pra quinta, de quarta pra quinta. O dia que tá mais movimentado aqui no Brás é o dia de domingo pra segunda, que vem mais gente. E por que que vem mais gente nesse dia? Porque tá a grade completa, ela tem todas as novidades, que nem hoje. Hoje eu cheguei aqui, quatro e meia da manhã, já tinha vendido mais da metade dos produtos. Então, aproveita, você quer comprar com a grade toda, vem de segunda, domingo pra segunda. Agora, quer um dia tranquilo que nem hoje assim? Olha só, olha como é que tá a rua aqui, ó. Tranquilidade? De quarta pra quinta, beleza? Quem não é inscrito no canal, por favor, hein gente? Hora de se inscrever, hein? Assiste os vídeos aí, mas tem que se inscrever pra ajudar a gente aí também. E deixa aquela curtida e o comentário. Um abraço e até a próxima. Tchau!